De uma maneira simples, a gente pode dizer que a cibercultura é a cultura contemporânea. Nós estamos imersos nisso. Hoje, praticamente todos os processos sociais, no trabalho, no lazer, na educação, são mediados por esses dispositivos eletrônicos digitais. Esse é um termo já desde o final dos anos 80, algumas pessoas estão utilizando esse termo para falar da cultura que emerge com esses novos dispositivos, principalmente com o surgimento dos microcomputadores, com a informática e com essa convergência midiática entre as novas tecnologias de base microeletrônica e as telecomunicações. Eu sou o André Lemos, sou professor da Faculdade de Comunicação da UFBA, sou formado em Engenharia Mecânica, eu tenho um mestrado em Política de Ciência e Tecnologia pela COP da UFRJ, tenho doutorado em Sociologia pela Universidade René Descartes Paris V, na Sorbonne, e tenho também um pós-doutorado, fui professor visitante nas universidades canadenses de Alberta e Maguil. A possibilidade que nós ganhamos ao longo do tempo de produzir, mas não só produzir, mas distribuir informação, e hoje, mais ainda, em mobilidade, é algo que tem impactado todas as áreas mais uma vez. Sempre que a gente pode, de alguma maneira, produzir informação e circular informação, a gente pode reconfigurar áreas da vida social, a política, o comércio, o lazer. A internet vai possibilitar que essa circulação ocorra de uma maneira planetária, que eu possa fazer isso a partir de diversos formatos, eu posso enviar texto, eu posso enviar música, eu posso enviar foto, eu posso enviar vídeo. Então, você tem uma amplitude muito maior, que começa, de fato, a partir dos anos 70, do século passado. Na realidade, a internet das coisas se relaciona a objetos que começam a se conectar, entre eles, a internet de maneira autônoma. Então, o que nós temos hoje é uma outra amplitude da internet que passa a agir diretamente nos objetos. Então, isso é um mercado de bilhões de dólares, muitas empresas estão fazendo isso. Hoje, no mercado de consumidor, assim, acabei de voltar de uma viagem para o Reino Unido, e você chega nas lojas, já estão vendendo isso. Então, são sensores, termostato, lâmpadas inteligentes, relógios inteligentes, que tudo isso está conectado à internet, trocando informação de maneira mais ou menos autônoma e fazendo ação sobre outros objetos. É isso que tem se chamado de internet das coisas. Não significa que antes as coisas não estivessem na internet. O termo é ruim, porque a internet é um híbrido de humanos e de não humanos. O que faz a internet é o usuário, é o software, é o cabo, é o computador, são as redes, são os protocolos. O que tem se chamado de internet das coisas é essa nova fase em que os objetos se conectam sozinhos. Por exemplo, se eu sair daqui agora, nós sairmos daqui e a gente deixar a luz acesa, a luz pode detectar que o teor de CO2 caiu. O teor de CO2 caiu significa não há ser vivo aqui dentro. Logo, desliga a luz. A luz desliga, manda um e-mail para a diretora da escola ou para o porteiro, dizendo a sala 2 está totalmente ok, desligado o ar-condicionado e desligado, sem que uma pessoa humana tenha que vir aqui fazer isso. O acesso tem sido exponencial. É muito difícil a gente achar alguém que não tem acesso à internet. Mesmo no Brasil. Claro, nós temos pessoas que não têm acesso a esgoto, a água, a saúde, a luz, etc. Nós temos uma sociedade muito desigual. Mas o acesso tem crescido muito. Muitas das pessoas hoje acessam a internet pelo celular. E todo mundo tem celular no Brasil. Então, o problema para mim não é nem tanto o acesso, mas é a qualidade do acesso, que em que velocidade eu posso acessar as coisas, e como é que eu posso ganhar uma capacidade cognitiva de saber explorar bem a rede. Porque o problema não é a rede, mas o que eu faço com ela? Para que eu uso o Facebook, o Twitter? Eu posso usar para botar a foto do meu gato, ou para mostrar o bolo que eu estou comendo, que é legal, não tem nada contra. Mas eu também posso usar para fazer uma revolução, para mobilizar as pessoas a irem para a rua. Também tem usos muito interessantes. No Brasil, nós temos essa experiência de apropriação desses dispositivos, dado a dificuldade material mesmo, e de produzir coisas muito interessantes. Então, tem comunidades menos favorecidas que utilizam, fazem gambiarras, reciclam seus computadores. Então, conseguem tirar uma certa potência desses materiais e dessas tecnologias. Então, a qualificação do uso é que é mais importante do que o acesso. Eu acho que o acesso, o mercado e as políticas públicas, aos poucos vão resolvendo esse problema. Mas qualificá-lo é que é o desafio, eu acho. Na realidade, o que se chama de smart city, cidades inteligentes, traduzindo, cidades inteligentes são cidades nas quais essas tecnologias eletrônicas e digitais podem fornecer elementos para o gestor urbano ou para as pessoas viverem melhor. Então, tem hoje uma onda de transformar essas cidades em cidades inteligentes. O que é cidade inteligente? Inteligente aí é uma pura tradução de mais informação. Se eu tenho mais informação sobre as coisas, eu posso agir melhor. Então, eu sei que aquela avenida lá está totalmente bloqueada, eu vou mexer no sinal, dizer, vou abrir o sinal aqui, fechar ali, o fluxo vai por ali e melhora o trânsito. Por exemplo, ontem, ao sair de casa naquela tempestade, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o Waze. Quando eu olho o Waze, eu vejo que não tem para onde ir, está tudo tomado, totalmente tomado. Essa é uma forma inteligente de entender como é que está o fluxo de pessoas na rua. Poderia ter sensores, várias cidades estão instalando sensores para detectar índice de CO2, para detectar outras formas de poluição, poluição sonora, poluição atmosférica, botar sensores nos jardins para saber se precisa colocar água ou se não precisa colocar água, colocar câmeras de vigilância para monitorar o trânsito, vigilância de violências, etc. Várias cidades ao redor do mundo, e não só em países desenvolvidos, na Europa muitos, nos Estados Unidos, mas também na Índia, várias cidades da Índia estão investindo pesado nisso, na China, na Rússia. Então, tem hoje uma onda de transformar essas cidades em cidades inteligentes. Esse discurso é um discurso um pouco salvacionista, que todos os problemas da cidade vão ser resolvidos, porque eu tenho sensores e tecnologias resolvendo o problema. Nunca funcionou. Essa utopia existe desde a utopia das primeiras cidades. Eu acabei de viajar para duas cidades no Reino Unido. Eu chegava no lugar, ok, eu vou ver o Foursquare. Nada. Ninguém. Eu vou ver o que estão dizendo no Facebook. Nada. Então, eu fiquei chocado como nós somos fortes usuários do Twitter, do Facebook, do Instagram, dessas redes sociais de uma maneira geral. Então, nós temos uma força muito grande. Eu acho que em Salvador as pessoas utilizam muito essas ferramentas. Ainda há pouca ação, digamos assim, institucional. Embora começamos a ver coisas de bicicleta, pontos de ônibus, que trazeram uma inteligência maior para as pessoas. Para mim é inconcebível, por exemplo, você estar num ponto de ônibus e você não saber que ônibus passa ali. Se eu tenho um aplicativo que possa me dizer isso, é fantástico. Eu posso saber a hora que eu vou para o ponto, porque o ônibus vai passar mais ou menos naquela hora, por mais que a cidade seja caótica. Então, eu acho que Salvador ainda carece de projetos que veicule, que vincule, melhor dizendo, poderes públicos e iniciativas privadas mesmo, para melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas. Além de ser uma... precisa ser uma cidade mais resiliente, que responda melhor aos problemas. Nunca instituições, empresas tiveram nas suas mãos possibilidade de extração de dados sobre o que a gente faz. Então, isso é fundamental, isso muda tudo. Cada coisa que a gente faz na internet, isso fica marcado e registrado. É um rastro digital que está aí e fica marcado para sempre. A gente não sabe para onde ele vai e nem quem controla. Então, tem um efeito importante de politizar justamente para que a gente possa controlar os dados e saber o que são feitos deles e quem está usando. Então, tem algo aí importante que esse é um efeito que a gente precisa estar atento. Não existe relação humana não mediada. Então, o que nos constitui como espécie é sermos híbridos mesmo. O que nos constitui como sujeito é aquilo que se forma na relação com os objetos, com as coisas, com os não humanos. É isso que nos constitui como pessoas. Não há o humano de um lado e o objeto do outro. Nunca houve. A própria construção da espécie vai se dar numa construção híbrida. O primeiro homo da nossa espécie é o homo habilis, que começa a mexer nos dispositivos e produzir coisas. Então, a manipulação dos objetos constitui o sujeito. Isso não significa que eles sejam neutros e que tudo vale. O que significa que nós temos que politizar essa relação. Não é dizer que eu vou encontrar a pureza da minha relação humana se eu extirpar os objetos e as coisas. Não vai encontrar humano nenhum se fizermos isso. O que nós temos que questionar é que tipo de relação eu desenvolvo com as coisas. O que eu faço com o meu carro? O problema não é ter o carro. Qual tipo de conhecimento eu tenho do mundo se eu extirpar os livros, as mídias, o cinema, a fotografia? Nenhum, praticamente. Eu não conheço nada, porque a minha experiência de primeira mão é muito limitada a um círculo muito pequeno. Muitas pessoas sempre, quando vão analisar a internet ou essas novas tecnologias, dizem assim, o perigo é o isolamento. Na realidade, esse não é o perigo. Na realidade, esse é o problema. O problema é que as pessoas não ficam sós. E não conseguem mais ficar sós. Então, eu acho que para produzir qualidade do estar junto, a gente precisa se isolar de vez em quando. Essas tecnologias, sempre que a gente ouve alguém falar na televisão, o perigo do isolamento, não é verdade. Ninguém está num celular, num tablet ou na internet lendo Balzac, Thomas Mann, está certo? O que eles estão fazendo é curtindo a página do outro, circulando, tirando selfie, falando do outro, clicando no outro. Então, é conexão. Conexão é fundamental e nós precisamos nos conectar mesmo. Então, não tem aí uma crítica, não. Mas há um efeito colateral aí, que é essa incapacidade de se isolar. Não é incapacidade, mas uma certa dificuldade de estar sempre se colocando como o partícipe fundamental da ação. Sempre no primeiro plano da foto. O selfie, eu acho que é um marco disso. Sempre você tem que estar ali na foto, tem que estar no Louvre, tem que tirar a sua foto. Eu tenho que estar no Louvre, eu não posso apenas curtir o Louvre. Eu tenho que rapidamente botar no Facebook que eu estou no Louvre. Botar no Twitter que eu estou no Louvre. Botar uma foto do Instagram que eu estou no Louvre. E provavelmente o meu self. Nós passamos de uma cultura oral para o audiovisual rapidamente, sem passar como os europeus. Foram alfabetizados. Nós não temos isso. Nós passamos diretamente do analfabeto para a televisão, sem passar pela literatura e pela leitura. Eu acho uma perda. Eu acho que é fundamental que a gente leia. Um pouco de isolamento é fundamental para eu poder me conectar melhor aos outros. Então, eu acho que a leitura tem isso. E o zapping rápido é legal, é importante. É bom você ter um panorama rápido do mundo, o que está acontecendo rápido. Mas eu acho que é uma perda aí grande se você não se aprofunda muito. Ou não deixa alguém te contar uma história, né? Eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que participar, a minha foto tem que aparecer. É uma dispersão, porque nós temos muitas mídias hoje. Muita coisa. Eu posso falar no Facebook, eu posso falar no YouTube, eu posso jogar no jogo, eu posso ver o YouTube, eu posso ver a televisão. Então, esfarelou o negócio. É bom, mas também tem problemas que nós precisamos pensar. Eu posso falar no YouTube, eu posso falar no YouTube.